E bem-vindos aos Wastix, e nós estamos no Boys. E já morri já. Eu já morri. Então... Que inferno. O que eu tenho que pular nele? Só pular nele. Ah, não precisa ser em cima. Tá lá você dando vários ataques. Você acertou um pulando pro nada? Você acertou um, pelo menos? Deve ter acertado. Tava pulando igual um godo aí. Vai, pula aqui no... Oh, meus bichinhos. Pena que eles vão morrer, porque não tem alimento aqui. Ratos, não é Adam? Não. Olha lá, eles estão feitos. Carlinhos, gatos... Eu tô vendo isso. Uou! Eu odeio essa zona. Você subiu pelo vapor? Aham. Tá vendo essas amoebas? Elas não matam, ok? Eu posso passar tranquilamente? Aham, só que você fica um pouco lerdo. Se eu morrer, você vai ver. Ameaça foi essa. Cadê você? Eu desci lá pra baixo. Como assim lá pra baixo? Eu já tô aqui no outro checkpoint. Ok. É, eu realmente não sei pra onde você foi. Eu tô dentro de uma fábrica. Já? Calma. Eu vou seguir meu... Você tá com o Tails já? Eu vim voando pra cá. O que eu digo é correndo rápido. Muda pro Tails! Você não queria tanto jogar com o Tails? Eu quero. Não é quem fala como que muda. É, Esc. Player Setup. E aí tá lá. Your Player. Só mudar pro Knuckles Tails. E mudar sua cor ali em cima. Ali em Color. Pra você também. Pronto. Mudei. Certo. Felicidade em voar. Ora, ora, ora. Duvido você se acostumar a controlar o Tails em 3D. Porque é difícil, tá? É bem mais fácil. Fica jogando melhor. Do que no Sonic Mania? Eu já não acho. Ah, não. 3D de Sonic Mania não. Não, não tô falando da parte 3D. Sim de controlar o Tails voando. 2D ou 3D? O que é melhor de controlar? 3D. Sério? Cortou tudo? É bem mais fácil. É, eu prefiro... 2D mesmo. Eu não sei. Esmeralda pega! Sempre quando pegar a Esmeralda, a gente vai ter uma fase especial. Que? Sempre quando pega a Esmeralda, a gente tem uma fase especial. Já estou no final da fase, só estou te esperando Espera, você está no início da fase Ah não, não brinca Você voltou no início Eu voltei tudo pensando que era pra lá Eu estou aqui olhando, onde é que ele está e aí eu vejo Onde é que ele está? Espera, acho que não é... é por aí? É, é por aí Bom poder voar, não é mesmo? Você só está indo pra frente aquela vez, você não estava indo não Vai por esse lado aí mesmo Aqui foi o que eu tinha ido Está cortando a fase inteira Eu posso voar, mas tem que eu vou ficar andando Sabe aí? Isso Cadê? Cadê o que? Fimou Não, eu estou mais pra frente Boa Cala a boca Não, vai ali nos canos ali atrás Cuidado, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer Pega isso Aí, aí Não, era só ir reto Tá bom, sobe aí em cima Caraca, o que você está fazendo? O bicho está alcançando Ah, acho que vai nadando sobre o mundo Game over Parabéns, Jefferson Aperta F12 Eu vou te mostrar onde era Não dá pra mim voltar, deixa pra lá E aí? Poxa, eu morri, não gostei No final da fase, se você ouvisse o que eu falasse Você me abondona pra chegar primeiro só pra se gabar Hein, eu não Faz um sorriso É claro, quando eu fui ver, você sumia E voltava pro início da fase Das vezes que você foi ver, eu estava lá no início da fase Não, você estava na minha frente antes Você está indo pelo mesmo lado que eu? Tô P*** Cê está mesmo? Eu não estou te vendo Tá, o negócio me jogou pra outro lado Você está debaixo d'água? Meu Deus, o que que aconteceu? Está tudo brilhando Ué, como assim? Eu tinha entrado em uma parede Ah Ou será que o Super Sonic morre afogado? Acho que não No jogo de Mega Drive ele morria No Sonic Mania também Olha que fase bonita Eu nunca fiquei com o Super Sonic no Sonic Mania Pô Jefferson Depois você disse que é fã de Sonic Você nunca disse isso, mas ok Tô colocando mentiras Oh, eu tô pegando uns negócios que eu não... Oi Oi Você achou um negócio Que negócio? Que a gente tem que colocar as bolas Uma cápsula cinza Não Espera, você foi pra um lado e eu fui pro outro Não era pra um dos dois achar pelo menos Eu tava debaixo d'água, não dá pra enxergar nada Eu também tava E dava pra enxergar sim Achei Tá, mas você joga mais tempo Tá bom, agora eu preciso saber onde é que tá... Pode se fuder É a segunda vez que eu tô jogando esse estágio especial É a segunda vez que eu tô jogando Sério? Você joga muito tempo Você já zerou Bom Nunca terei esse jogo de... Zerou? Zerou? Você me mostrou o que acontece quando zera E o que acontece quando zera? Tudo briga Oh meu deeeeee Igual todo jogo do Sonic Então Eu posso já adivinhar Aí alagou de novo É, eu tô vendo Dificulto Cara, eu não tô achando nada Eu não tô achando onde é pra colocar esmeralda Olha a cara de destemido dele quando ele tá voando Cara de destemido dele Olha só Fica bem centrado Ele tá... Achei Yes Ae Eu consegui ganhar Vai se fuder É Tem fomos três O que acontece quando a gente comprava tudo? É, Super Sonic A gente já não tá Super Sonic Não, mas nas fases É verdade, qual é a lógica? Tem lógica nenhuma A gente tá Super e tá pegando pra ficar Super É, a gente pega a esmeralda Super pra ficar Super Mas pra gente ajudar a subir É verdade Esse jogo não faz sentido Ah é... 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 sobe ali em cima Sei lá Sei lá, daquele lugar alto ali Aqui? Aham Ó, no três a gente pula na moeba Um... dois... três e... Um... Não, mas bacana Sabe o que é engraçado? Sonic Mania tem uma coisa tipo isso agora O... me solta Só pra você não morrer ali na queda Na queda Ué, como entrar aqui embaixo Ai meu Deus Só fui de viver em desagradinha É igual aquele que te matou na outra fase Aqui